E o homem de 44 anos, morador de um apartamento que explodiu no fim de semana, no Jardim Marajó 1, em Rio Preto, recebeu alta. Ele estava internado na Santa Casa com queimaduras de primeiro e segundo graus no peito e também no rosto. Olha só, essas imagens mostram aí o jeito que ficou o apartamento. A gente está caminhando com você e mostrando os cômodos da residência, né? Até que lá do lado de dentro, olha só a porta que dá acesso ao apartamento. Estava no corredor até então. Aí a gente entra, tem a sala e agora a cozinha mostrando completamente destruída, bem próximo ali ao fogão. A principal suspeita, gente, é de vazamento de gás. Bom, segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava no imóvel na hora do incidente. O local está interditado até agora, viu? A gente entrou em contato com a assessoria de imprensa da construtora que fez o apartamento, mas ainda não tivemos um retorno.